Amores da Tia Rose, hoje é segunda-feira, 7 de dezembro. Como foi o final de semana de vocês? Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham brincado bastante, que vocês tenham também Descansado, tirar daquela sonequinha, que nos ajuda a ficarmos bem fortes e a crescer. Quantos dias nós temos na semana? Hoje já é o segundo dia da semana, nós temos 7. 7 dias na semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. 7 dias na semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! 7 dias nós temos na semana, já se passaram? Já estão se passando, né? Passou o domingo e hoje é segunda-feira, 7 de dezembro. E vamos para a nossa revisão. A Embraquete já falou que nesses dias a Tia ia fazer uma revisão geral sobre tudo o que a gente aprendeu. É isso aí! Aprendemos muitas coisas em linguagem, aprendemos o nosso alfabeto na forma bastão e cursiva, maiúsculo e minúsculo, aprendemos que toda letrinha tem quatro formas de escrever. E nós praticamos a leitura dela, praticamos a escrita da sua família. E hoje a Tia trouxe aqui vários objetos para que a gente possa descobrir com que letra começa cada nomezinho desses objetos. Vamos lá com a Tia? Vamos lá! O primeiro que a Tia vai escolher é este aqui. O que é isto? Um copo. Vamos repetir? Copo, copo se inicia com que letra, Tia? A Tia aqui pergunta para vocês. Copo, copo para beber, tomar suquinho. Copo se inicia com que letra? Com a letrinha C. Vamos pegar aqui o nosso flechicar da letrinha C. Na hora que você vê o flechicar da letrinha C, você diz para a Tia, Tia, o C, tá bom? Vamos lá! Qual será o flechicar da letrinha C? Cadê o flechicar da letrinha C? C, C de copo, C de coelho, C de cadeira, que a Tia está sentada. E vários outros objetos se iniciam com a letrinha C. Ok? Muito bem! Agora nós vamos, ó, a gente já viu o copinho, a Tia vai colocar bem aqui. Nós vamos para este outro objeto. O que é isso, gente? A garrafa de água da Tia Rose. Quando a Tia está com sede, ó, a Tia toma um golinho de água. Garrafa. Garrafa se inicia com que letra, meus amores? Vamos repetir o nome? Garrafa. Vamos aqui, ó. Olha, é a letrinha C. Essa aqui da lua. É essa mesma letrinha do tomate. É essa aqui igual a letrinha X de chícara. É a letrinha da galinha. Galinha, garrafa. Olha aí, é o mesmo som. Gá, ga, garrafa. Se inicia com a letrinha G. G-A-Gá. Garrafa, então. Garrafa se inicia com a letrinha G. Muito bem. A letra G de garrafa. A próxima, ó, o nosso próximo objeto é aquele que nós utilizamos para tomar aquele cafezinho, aquele chá. É uma xícara. A xícara se inicia com que letra, tia? A xícara. A xícara. Vamos lá. É com a mesma letrinha de lua? Com a mesma letrinha de tomate? Olha aqui, está a xícara. O próximo objeto é este bem aqui, ó, que nós utilizamos para pentear o cabelo. É uma escova, ó. Uma escova. Com que letrinha começa a palavra escova? Tá? Olha aí, é a mesma letrinha que nós escrevemos a palavra estrela. Escova estrela. Então, é com a letrinha E. É de escova. É de escova. A próxima, ó, é isto aqui. É uma fita. Uma fita adesiva que a tia utiliza, ó, para colar os cartazes na parede, letras e muitas outras utilidades que nós fazemos com a fita. Fita, 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 fita se inicia com que letra? Fita. Será que é a mesma letrinha da palavra formiga? Fita, formiga. Olha aí, é o mesmo sonzinho, ó. Fó, fi. Fita se inicia com a letrinha F. F de fita. E olha aqui, o que nós temos aqui? Uma tesoura sem ponta. Tesoura começa com a letrinha L. Não. Tesoura se inicia com a letrinha T de tomate. Tesoura, letrinha T. Muito bem. E por último, ó. Um lápis. Lápis se inicia com a letrinha L. L, A, L, P, I, S, pis. Lápis. L também de lua, de linda, de lama. Muitas outras palavras, nome de pessoas que também se iniciam com a letrinha L. Olha aí, revisamos, ó, muitas, muitas letrinhas. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete com a letrinha C. Sete letrinhas do nosso alfabeto que a gente revisou e tenho certeza que vocês, ó, acertaram todas elas. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer agora como atividade? Hum, que legal. Olha aí. A tia vai pegar, ó. Quais são as letrinhas que a gente descobriu aqui? C, G, X, L, E, T e F. Foram sete. Você vai escolher, ó, três letrinhas. Você vai escrevê-la numa folha de papel A4, ok? Três letrinhas. E aí você vai encontrar, ó, procurar, na verdade. Duas imagens para cada letrinha. Como, por exemplo, com a letrinha T, a gente pode pegar a imagem de um telhado. A gente pode pegar a imagem de um tamanduá. A gente pode pegar a imagem de o que mais? De um talco. De um taco. Vários outros objetos que se iniciam com a letrinha T. Você pode recortar e colar lá na sua atividade. Se você escolher a letrinha F, você pode procurar uma faca, a foto de uma farmácia, uma fita, várias outras imagens cujo nome se inicia com cada uma dessas letrinhas. Você vai escolher três, tá certo? Você faz a sua atividade e vê uma foto bem super legal para a tia Rosa. Tá bom? Um super cheiro, um beijão bem lá no coração e tchau, tchau.